Mais de 60 mil doses de vacinas da AstraZeneca vão perder o prazo de validade nesta semana no estado de Mato Grosso. Uma das medidas para tentar evitar a perda das doses é a utilização do imunizante para a aplicação da quarta dose para pessoas acima de 80 anos. A comissão bipartite, que é formada pelos secretários municipais de saúde, decidiu aprovar a aplicação da dose extra com a vacina AstraZeneca para evitar ao máximo a perda de doses. De acordo com um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde, são 60.755 doses da AstraZeneca com prazo de validade que termina nesta semana. A orientação para os municípios do estado de Mato Grosso é que realize a aplicação da quarta dose com as vacinas que já estão em estoque. E a população que se enquadram nos pré-requisitos para receber esse imunizante ou seja, quatro meses após a terceira dose deve procurar a unidade de saúde nos dias de vacinação específico.